O mutirão de vacinação contra a Covid-19 no sábado aqui em Londrina imunizou 2.172 pessoas. A ação foi realizada em três unidades básicas de saúde, Parque Alvorada, Jardim do Sol e também no Parque Ouro Branco. 2.038 pessoas tomaram a dose bivalente, 134 tomaram a monovalente. Foram liberadas 2.800 vagas para o mutirão, sobrando então 628 unidades sem aplicação. Segue o trabalho da Secretaria de Saúde, cadastrando as pessoas. Muita gente não tomou a terceira e quarta doses, não tomaram as doses de reforço, por isso que a gente vem insistentemente a Prefeitura chamando.